E aí, rapaziada, mais um casarão abandonado aqui, ó, e nós estamos em busca de tesouros abandonados. A Elen está aqui com o aparelhinho aqui, ó, e está acusando alguma coisa, será? Se liga nessa casa aqui, ó, um sofá velho abandonado, telhado, praticamente desabando, paredes, vamos pisar com cuidado aqui para não ter nenhum problema. Aqui, aparentemente, era um quarto pequeno. Aqui, provavelmente, era uma sala. Aqui, provavelmente, era a cozinha, porque tem um fogão além ali, forro desabando. Vamos ver mais para cá como é que está. Aqui já é um outro ambiente. Tem outro fogão além aqui, uma pia. Aqui, provavelmente, era um banheiro. Tem os encanamentos ali, as coisas. O chão está estranho aqui, vamos tomar cuidado. E aí, acusou alguma coisa, Elayne? Nada? Vamos achar alguma coisa aí. Aqui também. Está bem estragado o telhado. Tem um buraco na parede ali, vamos dar um zoom. Buraco na parede. O chão está bem rachado. Vamos ver como era a visão aqui da janela. Uma visão bem legal aqui. Vamos voltar para cá. Não existe não, Elayne. Vamos achar os tesouros aí. Só que aqui, pelo jeito, já afundou o chão, né? Está esse degrau aqui, ó. Mas, tipo assim, a primeira tentativa, né? Com o aparelhinho. Está mais para teste mesmo. Quem sabe dá certo. Aí a gente posta mais vídeo, né? A caça ao tesouro. Aqui é a parte externa de novo da casa. Vamos dar uma volta, ver como é que está aqui nessa lateral aqui. Os matos já tomaram conta da casa aqui, viu? Mas, provavelmente, faz muitos anos que está abandonada essa casa aqui, viu? Vamos ver como que está aqui agora. Aqui já é uma outra parte da casa que já está... Praticamente já está em ruínas, né? Olha lá. Vamos ver como que está a outra lateral. É nessa lateral já não dá para ter acesso mais na casa, porque tem muito mato. Está vendo aqui, ó? O mato já tomou conta de tudo aqui, ó. Mas, essa casa deveria ser muito bonita quando era nova. Mas, infelizmente, o tempo acaba com tudo. E aí, sai, rapaziada. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Valeu pela atenção. Tamo junto. E aí, tchau, tchau. 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 Obrigado.